Hoje é dia de fazer biscoitão de porvilho com apenas um ovo pra turma toda tomar aquele cafezinho e ficar se deliciando Eu sou a Tata Medeiros, sim, bora que eu vou te mostrar como preparar essa delícia Na minha leiteira eu vou começar colocando meio copo americano de leite e meio copo americano de óleo Também coloco uma colher de chá de sal Dou uma misturadinha e vou aguardar ferver Aproveita e já me conta de que cidade você está me assistindo preparar essa receita de hoje Levantou fervura? Posso desligar Em uma tigela eu vou colocar 500 gramas de polvilho azedo E escaldar com essa misturinha do óleo, leite e sal Como está quente eu deixo aqui esfriando antes de continuar Depois que esfriou vou acrescentar um ovo e também água até dar ponto Eu vou colocar a quantidade de colheres de sopa Para eu passar certinho a quantidade que eu utilizei para vocês Mas pode diferenciar de acordo com a marca do polvilho e tipo que você vai estar utilizando Mas o ponto exato da massa eu vou mostrar para vocês Tem que ficar nesse ponto que eu mostro, né meu povo Tem que colocar aos poucos, gente Porque como eu falei, vai variar de acordo com o polvilho que você está utilizando Então você não pode colocar tudo de uma vez a água Porque senão sua massa pode passar do ponto e ficar mole demais Mesmo que você saiba que eu utilizei Faz conta, eu utilizei 10 colheres de sopa de água Mesmo que eu utilizei uma quantidade de água Pode ser que o tipo de polvilho que você utilizou Precise de um pouco mais ou um pouco menos da quantidade que eu utilizei Por isso o ideal é colocar aos poucos e ir mexendo Até ficar num ponto aqui exato que a Tata vai mostrar para vocês Vejam só, o ponto é esse aqui Vejam que ela está uma massa mole Mas ela não cai fácil da colher, tá vendo? Eu tenho que dar uma chacoalhada para ela cair Não deixe mais mole do que isso aqui Para finalizar, 100 gramas de queijo mussarela raladinho Depois de misturado o queijo, você pode experimentar Para ver se a massa está salgadinha Uma colher de chá foi suficiente para dar sabor a ela Caso você ache necessário, pode colocar um pouco de sal Sem problema nenhum a mais Desse jeito que a massa tem que ficar, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó Vejam que ela não cai fácil da colher realmente É molenga, grudenta Mas não cai fácil da colher Para modelar na forma, é só ir colocando assim, ó Com a ajuda de uma colher De duas colheres na verdade, ó Vai colocando juntinho Para fazer o formato do seu biscoitão Dá uma acertadinha E o próximo tem que ficar distante Um do outro, porque eles crescem Não grudar um no outro Deixa um espaço aí de pelo menos dois dedos Eu aqui, eu tô achando que eu deixei até muito perto Também vou fazer um aqui, ó Na minha forma redonda Nessa forma que ela não é antiaderente Eu passei um pouco De manteiga Aonde que eu vou colocar a massa Vou fazer um formato redondo nesse aqui Eu dou uma leve passadinha aqui Com a colher em cima Para a massa ficar unida Olha só o tamanho que eles estão Agora eu vou levar para assar Por aí 35, 40 minutos A 200 graus Forno bem de quente já Para a gente ver o tanto que eles vão crescer Gente, olha o tanto que cresceu Meu povo, que coisa Oi, tá quente Olha o tamanhozão desse biscoitão É biscoitão de polvilho mesmo, hein Olha o da rosca Como cresceu, gente Ó, coloquei aqui um pratinho Fica lindo demais, gente Deixa eu pegar mais perto para vocês verem Olha Que perfeição Tirei o outro da forma Ficou parecendo um bolo de polvilho Olha como é que cresceu Ficou altão mesmo Fora da forma Ainda está aqui Na Na parte de baixo da forma Que eu nem tirei ainda É aqui, ó Esse maiozão Pertinho O barulhinho da crocância E ao mesmo tempo Macio o gordelo Uau Sei que você ficou com água na boca, hein Partiu fazer o cafezinho Para matar a vontade Como rendeu muito E não vamos comer todos de uma vez Aqui em casa O que eu faço? Eu espero esfriar completamente Depois Eu coloco um saquinho desse aqui, ó E deixo armazenado no congelador E quando a gente quiser comer Eu levo no micro-ondas Air fry O forno Porém que dois e cinco minutinhos Que depois Vai estar igualzinho Tivesse assado na hora Anota essa dica de milhões da tarde, hein Porque aqui Eu vou ficar me deliciando até acabar Espero que você tenha gostado dessa receita Prepare por aí Compartilha esse vídeo Também para aquela pessoa Que adora biscoito de polvilho Que esse biscoitão aqui É top de linha Tchau Tchau E aí E aí